E continuando a nossa conversa dessa lição incrível, nessa terça-feira, o título é Dois Grupos. Então, Jesus estava falando basicamente sobre os dois grupos que provavelmente estavam ali escutando o que ele estava falando. O primeiro deles eram aquelas pessoas ricas que utilizavam do dinheiro tão somente para os seus próprios prazeres. E alguns, aqueles que estavam pobres, que estavam feridos, mas nas suas dificuldades, serviam a Deus de forma verdadeira. Era essa a mensagem, era para esses dois grupos que Jesus estava falando. E ele estava dizendo sim, existe esperança para você que está sofrendo. E também ele estava dizendo, você que hoje é rico, mas não ajuda as pessoas mais necessitadas, você pagará o preço disso. Isso não significa dizer que existia uma literalidade, essa palavra aqui quase que eu esqueci, literalidade do que aconteceria. Inferno daqui, o Lázaro ali com Abraão, no seio de Abraão, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não necessariamente era algo literal, mas na verdade, que essa justiça seria feita? Sim, essa justiça, ela seria feita. Agora, o seguinte, para você compreender todo o trimestre, inclusive a lição dessa semana, é importantíssimo que você leia a lição de hoje. Leia, porque tem muita informação boa. Eu vou colocar aqui umas três ou quatro para você, beleza? Olha lá, vem comigo. A Bíblia ensina que os mortos estão na sepultura, não no inferno. João 5, 28 e 29. Ué, se ensina aqui sobre aonde vai estar? Por que está falando aqui que é inferno? Você está entendendo? Não se esqueça, parábola, um exemplo. Uma parábola, você não pode aplicar a literalidade da parábola. Na parábola, você tem alguns pontos que você aplica para o assunto principal, só que as outras coisas, elas não se aplicam. É isso que está acontecendo aqui. Parábola é um exemplo. Olha, pensa bem, olha só isso daqui. Você está entendendo? Mas não dá para colocar na literalidade de tudo. Vamos lá? Continue comigo aqui. Os ímpios serão lançados no fogo de fogo, no lago de fogo, no fim dos tempos, após o dia do juízo e não imediatamente após a morte. Mateus 13, 40, 43, 25, 31, 34, versículo 41, 46, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Ou seja, alguns lugares da Bíblia em que está explorando um pouco mais a explicação do que acontece no estado do homem depois da morte, então aqui existe a explicação, não é uma parábola, é uma explicação sobre esse assunto. Então eu olho para isso daqui, aprendo, comparo com a parábola, bom, não são iguais, é diferente. Então eu vou entender que a parábola, ela está exemplificando outras coisas que não têm a ver necessariamente com a questão da morte. Último exemplo para você aqui, ó. As escrituras ensinam que os justos serão levados para o céu pelos anjos na volta de Cristo e não para o seio de Abraão logo após a sua morte. Onde é que está isso? Mateus capítulo 24, versículo 31. Você está entendendo? Então nós temos uma parábola que aplica para algumas questões, mas não para todas. E eu tenho versículos da Bíblia que me explicam exatamente o que acontece quando uma pessoa morre. E na Bíblia não existe espaço para inferno. Na Bíblia não existe espaço para quem está no céu conversando com quem está no inferno. Porque se isso acontecesse, eu tenho certeza que o céu não seria céu, o céu também seria inferno. E aí